Falso 9 é o time, peita Muito esforço foquei no pé, sem jogar Dei tanto sem migué, crescendo sem parar Na vila eu vencido, Santos vou lembrar Ganhei tudo que eu quis, um monstro fui virar O Dernadim ficou de queixo, fiz gol perfeito Mundo apavorado, conheceu o sujeito Brilho do menor, grande sensação Buscas do meu saldo, um monstro em ação Já virei alvo e fui parar lá na La Liga Segui meu sonho de brilhar também na gringa Logo que cheguei já calei quem duvidou Joguei com gênio e com vampiro mordedor Mas teve um caso que me causou um sofrimento 2014 parecia um pesadelo Naquela tarde meu mundo desmoronou A contusão dessa vez quase me levou Muito esforço foquei no pé, sem jogar Dei tanto sem migué, crescendo sem parar Na vila eu vencido, Santos vou lembrar Ganhei tudo que eu quis, um monstro fui virar Luta pra aqueles dias de glória Aprende com as derrotas O craque brasileiro, o Barça foi reinar Prova, 11 virou moda Alegria pra tropa Com gol e indecisão só pra dimensionar Calei um monte de comentário, o falador só fala Puxo o que eles falavam de mim antes de bater palma Botei o ouro no meu pescoço, o rio virou minha casa Me vinguei dos alemão, eles voltaram só com a praça Dei a vida numa guerra, 6 a 1 virei a fera Campino tremeu a beça com delírio da plateia Tenta me pegar, já leva no meu lojo e ninguém pega Se rende, deixa em sequela Muito esforço foquei no pé, sem jogar Juntei tanto sem ninguém, crescendo sem parar Na vila eu venci, do Santos vou lembrar Ganhei tudo que eu quis, um monstro fui virar Ninguém me para Decidido tive um desejo que acaba com todo meu legado Fiz a mala da Espanha, eu já vazei e na França fui apresentado Foi parando tudo, tô refoita, então de repente nem marulado De camisa azul e bem trajado No final é que veio o fracasso Só crise no PSG, cabane, lesões e também em bapê Queria meu show, mas jogava sozinho Aquele que até se fazia de amigo Honrei de verdade, mas tem quem não colaborou Maldita lesão no meu pé É que antigamente eu era mais de brosso É a contusão que me queda Não é fácil, sabe como é O que eu fui virar Antes não era assim Será que vingar? Juga um desperdício Diz que não vai dar Pra eu ganhar o balão Não no all-he-law Vou fazendo dinheiro na Arábia, sou novo Já pensou se eu compro o seu? Eu lembro do tempo que eu era garoto Retorno pro berço que fez valerão Então não vem dizer que eu não posso vencer Eu sempre vou dizer que eu posso acreditar Sou a grande fera do país pra poder Tem aquela estrela, cesta pode chegar Gravei um momento da derrota pra ter A chegada da virada, sei que vai chegar O novo Neymar nunca vai mais nascer Muito exposto, foquei no pé Um, sei jogar Dei tanto sem migué Crescendo sem parar Na vila eu venci Do Santos vou lembrar Ganhei tudo o que eu quis Um, monstro fui virar Sufoquei no pé Um, sei jogar Dei tanto sem migué Crescendo sem parar Na vila eu venci Do Santos vou lembrar Ganhei tudo o que eu quis Um, monstro fui virar Do Santos vou lembrar Do Santos vou lembrar Do Santos vou lembrar Cross and